Olá, verdinhos e verdinhos da varanda, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, gente, eu tô repostando esse vídeo, pessoal, houve um erro aí, né? A música ficou muito alta e a minha voz bem baixinha, me perdoem, tá? Como eu tô um imenso carinho por vocês, por quem tá me assistindo, eu vim aqui repostar novamente, né? Porque eu sei que vocês amam ver essas bonitas, então eu vim repostar novamente, gente, me perdoe, tá bom? Erros acontecem e assim vamos vivendo, gente. Pessoal, já se inscreve no canal, você que não é inscrita, que chegou nova por aqui, Deus abençoe sua vida, se você também é apaixonada por plantas, você está no lugar certo, porque eu sou apaixonada por plantas, meus amores. E olha só, hoje eu vim mostrar pra vocês essas folhagens maravilhosas que eu amo, gente. Muita gente me pergunta se eu não gosto de flores, né? De flor. Gente, eu gosto de flor, mas eu fui comprando uma plantinha, comprando outra, ganhando uma, ganhando outra, e nem percebia que não tinha flores, né? Que não nascia flores ou flor, né? Rosas. E aí, quando eu vi, ela estava apaixonada por folhagens. Então, gente, só tirando uma dúvida de vocês, tá bom? Pessoal, planta é vida. Planta é uma terapia pra quem tem ansiedade, pra quem tem aí um quadro de depressão. Há três anos atrás, gente, eu estava passando por uns momentos muito difíceis da minha vida. Foi quando eu conheci o canal da Márcia Neves, Eu e Deus. Vou deixar linkado aqui pra vocês, tá bom? Quem não conhece ela, vai lá conhecer. É um amor de pessoa, ela nem sabe que eu existo. E também nem sabe o quanto o canal dela foi importante pra minha mente, porque lá ela posta muitas bonitas, como essas bonitas aqui. Só que a dela tá bem mais bonita, né? Ela já cuida de plantinhas há muito tempo. Então, gente, eu assisti os vídeos dela, e ali eu comecei, né? A gostar de planta, a querer planta, porque eu via paz ali, eu via Deus nas plantinhas. E aí eu comecei a comprar uma, comprar outra, e as pessoas foram vendo que eu gostava de plantinhas, e foram me dando uma, me dando outra. E hoje, gente, eu tenho essa varanda repleta de plantinhas, de bonitas, de várias espécies. Gente, eu fiquei apaixonada por cada plantinha, pessoal, e hoje eu não consigo mais ficar sem elas. Eu amo cuidar, eu amo tirar as folhinhas secas. Enfim, gente, é uma terapia, sabe? Você tá conversando ali com as plantinhas, sim, eu converso com as plantinhas. Quem mais? Quem mais conversa? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Desculpa qualquer coisa aí. Quem já assistiu o vídeo, tá assistindo novamente. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá conhecer a Márcia Neves e oi Deus, tá bom? Vou deixar linkado aqui no box de informação. Um beijo, e fiquem todos com Deus. Meu, saiba que planta é um sinal de...